Música Eu acho que a Igreja Celestial de Cristo é um espaço dentro do coração de Cristo, né? E você pode se visualizar nessa Igreja como estando no Reino dos Cielos, no Reino de Deus. Você tem que deixar que Cristo conduza você. Você tem que ser conduzida, aceitar ser conduzida por Ele. É realmente imaginar e sentir a perfeição do universo todo dentro de nós. Eu me sinto uma filha voltando mesmo para casa. A gente tem que ter muita alegria de estar vivendo isso, de estar despertos e conscientes de que está vivendo isso, né? É maravilhoso isso. Vai ser uma das minhas melhores experiências da vida, né? Uma das melhores coisas, ou o melhor que me pode ter passado. Então, primeiro, a Igreja Celestial de Cristo nos mandou um grande obrigado a mim, né? E isso, que foi um grau de felicidade. E todas as pessoas que se unem a esse amor vão ter tudo o que precisam em este plano para poder cumprir a missão a qual eles vinham. Não importa o que esteja acontecendo, porque tudo vai se transformar. Porque isso ele prometeu há dois mil anos atrás. E hoje ele reforça essa promessa para nós. Porque a presença dele é um poder incrível. E transforma qualquer coisa. Acredito que qualquer janelinha que a pessoa consiga abrir para que Jesus dê ao menos uma olhadinha para aquele quarto escuro, com certeza portas e portões serão abertos para que a luz entre. E ele nos pode levar a esse caminho, ao caminho correto. sair um pouco desse mundo de ilusão, que nos tem a cara tapada, com um velo, e poder despertar e poder voltar ao caminho correto. É um passo de fé, né? Confiar que o amor e misericórdia vai te colocar num lugar que você vai poder enxergar com clareza. Cristo está derramando misericórdia o tempo inteiro e a gente está com o guarda-chuva aberto. Vamos fechar todos os guarda-chuvas e vamos deixar essa misericórdia tocar a gente. E sempre confiar, nunca ter dúvida, ele nunca te vai faltar. horas mais difíceis, ele está ali com você, ele está te ajudando, ele está te dando forças para você continuar a seguir em frente. E ele, por amor, pode fazer qualquer coisa, porque o amor é a força mais forte que há, não? Ante o amor, nada, nada, é impossível, não? O amor todo o vence. Só agradecer, porque sem ele a gente não seria nada. O que ele fez na minha vida foi algo fantástico. Se eu olhar para trás, eu vejo quanta mudança não foi processada em mim. Então, é mais uma oportunidade da humanidade poder se redimir e receber todo o amor dele, porque é isso que ele nos dá, né? O tempo todo é amor. Legenda Adriana Zanotto